oi gente mais um super vídeo no ar tudo bem com vocês eu sou o cigano igua o nosso tema de hoje é ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram para ficar ouvindo essa pessoa fica ouvindo novamente as conversas de vocês vamos descobrir eu vou revelar as iniciais do nome no sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que é uma tiragem generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade tá bom pessoal bom quero lembrar vocês também das nossas promoções aonde é o cigano igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo 21 98 6 5 5 6 7 7 6 tá pessoal a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às 17 horas de segunda sábado tá bom resposta essa via gravação de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp quero lembrar vocês também do meu site sigano igor ponto com ponto br tá lá você encontra dicas de simpatias dicas de orações tudo comprovado tudo que funciona pra você que não tem condições de pagar um pai no trabalho espiritual ou pra você que está muito aflita muito aflito dá um pulinho no site lá que vai valer a pena tá bom energia da mesa hoje é da cigana esmeralda coloque todos os seus pedidos tudo que você quer para cigana esmeralda tá tenho certeza que a cigana esmeralda vai te ajudar bom ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram mentaliza a pessoa opção número um cristal vermelho opção número 2 é o cristal dourado opção número 3 é o cristal da cor roxa vou iniciar pra você que escolher o cristal da cor vermelha vamos ver você está no canal do cigano igor compartilha esse vídeo tá você ajuda o crescimento do canal e isso com certeza vai voltar pra você porque quando a gente faz o bem bem volta pra gente começamos com dama de copas fala o que essa pessoa que fica escutando novamente a conversa que você teve com ele ou com ela é uma pessoa que quer se comunicar com você já pensa nisso tá provavelmente essa pessoa a conversa de vocês não foi uma conversa muito boa só que essa pessoa pensa em você com amor com vontade de corrigir o que vocês tiveram tá essa pessoa é tem muito sentimento por você ainda tá mesmo que não demonstra e vejo essa pessoa querendo te seduzir querendo se reaproximar querendo estar com você essa pessoa tem uma paixão forte tem amor tem sentimentos e muitos de vocês vão viver ainda uma história com essa pessoa isso é pra você que está conhecendo pra você que já conhece ou pra você que já teve até um relacionamento com essa pessoa fato é que essa pessoa e você vão ter uma estabilidade tá eu falo isso é pra quem quer ter tá gente se não vem um monte de gente aí eu não quero então você não bota nada entendeu é isso aqui eu tô falando pra quem quer ter então essa pessoa está nos seus caminhos e vejo concretização familiar concretização de relacionamento cada vez que essa pessoa repassa as conversas de vocês essa pessoa fica pensando em você prende seu pensamento nele ou nela entendeu por isso que você não tira essa pessoa da cabeça é uma pessoa para algumas pessoas que você realmente já teve um relacionamento vocês se separaram houve tristeza houve lamento houve aí conflitos para algumas pessoas você estava conhecendo alguém e essa pessoa do nada se afastou isso a pessoa se afastou de você mas agora volta e fica vendo aquelas conversas está essa pessoa tem sentimentos por você e falo pra você vem novidade dessa situação essa história não acabou tá essa história aí haverá uma próxima etapa o nove de ouro fala de momentos favoráveis entre vocês então independente da sua história com essa pessoa vai ter momentos favoráveis entre vocês vem aí um período de caminho certo coisas certas o caminho de uma energia favorável está chegando pra você e no caminho certo tá ou seja algo que você quer relacionado a essa pessoa vai acontecer nos próximos dias porque que eu falo isso porque essa pessoa que não tava nem aí pra você realmente agora mudou de energia e essa pessoa cada vez que pega pega lá a como posso te dizer a conversa de vocês essa pessoa nutre uma energia de saudade de amor de vontade está com você e no período curto de tempo para quem está separado ou separado ou separada afastado ou afastada essa pessoa vai se reaproximar sabe porque hoje essa pessoa sabe que não consegue permanecer afastado ou afastada existe sentimento existe vontade existe curiosidade para poder estar com você então no período curto de tempo no período curto de tempo essa pessoa vai se aproximar essa pessoa vai demonstrar para você que está querendo estar com você que está querendo ficar junto com de você novamente então pode ter certeza que esse ser humano nos próximos dias vai do nada se reaproximar vai te mandar uma mensagem ou vai tentar falar com você tá independente da história de vocês gente essa pessoa aqui vai tentar vai tentar um contato com você tá essa pessoa fica fica puxando as suas energias por isso que você não se livra dele ou dela o circo de espadas fala que por medo de te perder por medo de sair da sua vida de vez essa pessoa vai querer essa aproximação esse ser humano entende que vocês podem ter algo a ser feito vocês podem viver uma história maior vocês podem viver uma uma sintonia verdadeira de amor de realização então essa pessoa entende que vocês hoje estão conectados então essa pessoa vai te mostrar tá que não está de brincadeira vai mostrar pra você que é deseja você e que vai fazer as coisas diferentes o rei de paus fala de que fala de um convite que essa pessoa vai te fazer uma comunicação onde vai mostrar atração aonde vai mostrar desejo e vai sim querer voltar para sua vida vai querer entrar nos seus caminhos novamente tá e esse ser humano vai te surpreender positivamente com a carta do rei de paus fala também que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa tem desejo sexual tem amor tem paixão tem vontade de reconstruir a história para vocês que já tiveram alguma coisa séria ou para vocês que estavam tentando ter alguma coisa séria tá se a pessoa quer reconstruir essa pessoa quer é quer pegar essa energia de volta se a pessoa se arrepende por algo que te fez e quer corrigir isso o três de paus fala de sucesso estabilidade superações de obstáculos de problemas e transformação fala de retorno de uma relação para quem já teve o retorno de uma relação fala de relação amorosa pode ser relação de amizade pode ser relação de amizade colorida cada caso é um caso mas fala que essa pessoa fica repassando as conversas porque essa pessoa tem sentimentos essa pessoa pode até não falar os sentimentos mas gosta de você de verdade e o 3 de paus não deixa mentir o 3 de paus fala de abundância na sua vida fala aí de um momento que a sua vida amorosa vai voltar para os trilhos tá em vez de prosperidade amorosa felicidade amorosa ou seja então a sua área amorosa vai ter uma movimentação favorável tá com uma pessoa que fica olhando as suas conversas e logo logo essa pessoa vai retribuir tudo aquilo que você deseja essa foi a opção do cristal vermelho gente muito forte tá e não esqueça energia da cigana esmeralda coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia da cigana esmeralda na sua vida eu acredito eu confio plenamente na cigana esmeralda vou revelar para você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tá lembrando se não combinar não quer dizer que a tiragem não seja para você apenas há uma energia uma tiragem com muitas energias tá primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra c segunda letra letra n terceira letra 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 r quarta letra a letra l quinta letra 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 u e a sexta e última letra de hoje a letra o do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que fica repassando a conversa que vocês tiveram as conversas tá muito forte né a espiritualidade fala com a gente sempre bom lembrando a vocês não combinou com a sua realidade que escolheu o cristal vermelho você pode assistir a segunda opção ou a terceira opção tá uma tiragem sempre cumprimenta a outra o importante é você se inscrever e deixar seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar o crescimento do nosso canal já que você gostou uma maneira de você ajudar outras pessoas é compartilhando ok segunda opção ao cristal da cor dourada ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram de novo e fica pensando em você vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa tá e participe das nossas promoções aonde eu sigando igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp 21 98 655 67 76 está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado tá e também temos aí os trabalhos espirituais fazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa meu site sigano igor.com.br está na descrição do vídeo simpatias orações e banhos poderosos dá um pulinho lá tá pra você que escolheu o cristal da cor dourada ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram e a energia da cigana esmeralda vai dizer pra você aqui ó o que essa pessoa fica olhando que quer com você o que deseja começamos com dois de copas o dois de copas fala que essa pessoa que fica repassando a conversa de vocês é uma pessoa que quer uma reconciliação com você é uma pessoa que quer uma aliança que é um compromisso sério com você é uma pessoa que quer uma amizade reconciliação de amizade reconciliação de amor reconciliação para todos vocês que querem algo sério ou até momentos com essa pessoa vem uma reconciliação aí tá aonde o encontro casual vai fazer vocês terem de novo aquela energia gostosa aonde pode virar um relacionamento na maioria das pessoas aonde pode realmente virar até uma reconciliação para quem já foi casado ou casada ou morou junto tá ou ainda moram juntos mas estão brigados uma reconciliação aqui fala que essa pessoa fica pensando demais em você todas as conversas que vocês tiveram essa pessoa fica lembrando ou fica olhando de novo essa pessoa não tem um amor verdadeiro por você e tem um desejo de ter uma harmonia com você porque essa pessoa sabe que vocês se completam essa pessoa está com mais compreensão sabe que vocês são um casal que pode dar muito certo ou que pode melhorar o convívio ou que pode virar um casal maravilhoso por que pode virar um casal maravilhoso porque essa pessoa te deseja e que essa reconciliação dessa amizade para virar um relacionamento essa pessoa quer você em todas as circunstâncias essa pessoa te deseja e a carta que a dama de paus fala tá essa pessoa vai se comunicar demonstrando uma forte atração um forte desejo vai se movimentar com rapidez tá vem novidade e vem um convite para vocês saírem ego impossível impossível para você que tem pouca fé para quem tem festa a pessoa vai se comunicar e vai te chamar para sair essa saída pode ter até intenção só sexual porém vai virar algo sério tá porque o as de ouro fala pra gente de uma nova oportunidade independente da sua situação seja ela qual for é uma nova oportunidade que vai realizar o desejo que você quer se é algo sólido que você quer você vai ter um relacionamento sólido se é só ficar só amizade colorida vai ter essa amizade colorida eu vejo um ciclo se fechando em outro ciclo se abrindo para renovar sua vida amorosa porque para maioria das pessoas que escolheram a opção 2 sua vida amorosa vinha desandando nada dava nada dava certo parecia que é que ia ter sucesso de repente do nada desandava a pessoa sumia brigava do nada agora não agora mudou essa energia a energia que você está é uma energia de completude de verdade de sucesso é uma energia de estabilidade muito porque você agora se coloca sempre em primeiro lugar com isso você não vai atrás não fica indo atrás em você atrai aquela pessoa porque a medida que você solta aquela energia de dependência aquela energia de depender aquele amor daquela pessoa você prende é aquela energia e você fica na dependência aí as coisas não andam o segredo é você soltar a energia de dependência para que você atinge seus objetivos com isso a pessoa fica atrás de você aí é você que dá as cartas a a segunda esmeralda fala que vai ter uma estabilidade nessa situação seus planos vão dar certo você vai ter momentos felizes com a pessoa que você quer e fala que ocasiões inesperadas vão fazer vocês estarem juntos e vem uma recompensa para você alegria e felicidade porque você que está vendo esse vídeo hoje você é uma pessoa com o coração bom então você merece ter alguém bom do seu lado e a segunda esmeralda fala que demorou e agora vem uma pessoa boa essa pessoa que você quer é uma pessoa boa para você e essa pessoa vai ficar ao seu lado oito de espadas fala que essa pessoa hoje vibra energia aonde o coração está apertado e tem medo de te perder por isso que fica revendo as conversas porque precisa entender o porquê que você mudou porque que você está diferente se a pessoa acha até que você resolveu seguir sua vida por isso que agora essa pessoa vem porque essa pessoa entende e sabe o seu valor agora e por isso essa pessoa vai entrar em contato com você mesmo estando distante geograficamente mesmo estando em outro estado outro país não importa essa pessoa vem até você o oito de paus fala que desejo sexual mensagem de longa distância movimentações favoráveis estão acontecendo na sua vida você está mais atrativo mais atrativa e essa pessoa está sentindo isso e o fato de vocês têm ignorado ele ou ela vai fazer com que ele ou ela vem atrás de você continua assim que a sua vida você vai ter uma grande realização pessoal na área que você quer que a área amorosa salve cigano esmeralda que forte essa tiragem lembrando se não combinar com a sua realidade não tem problema assista a outra opção ou participe das promoções onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo eu sou cigano igor vamos ver as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa coloque três três vezes o número oito e a palavra ativar tive a energia da cigana esmeralda na sua vida primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que fica repassando as conversas que vocês tiveram letra d a segunda letra letra m terceira letra do nome sobrenome do apelido letra y quarta letra temos a letra x quinta letra temos a letra t sexta e última letra da opção número 2 a letra q combinou com você se não combinou as letras não tem problema não quer dizer que não seja pra você tá apenas é uma leitura intuitiva para várias pessoas essa foi a opção do cristal dourado participe das nossas promoções promoções de consultas completas promoções de perguntas e cinco perguntinhas whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa eu sou o cigano igor compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like pra você que escolher o cristal da cor roxa ele ou ela repassa as conversas que vocês tiveram eu vou revelar a primeira letra do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa e vou revelar o que essa pessoa quer com você mas não esquece de compartilhar o vídeo de deixar o seu like tá bom é muito importante pra gente vamos lá pra você que escolher o cristal da cor roxa coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia na cigana esmeralda na sua vida cinco de espadas essa pessoa tem medo de te perder tá essa pessoa estava acostumado ou acostumada a ficar por cima e estava acostumado que você ficasse atrás e agora você mudou eu bato palmas pra você essa pessoa hoje tá tem que escolher uma direção e fica remoendo essa situação fica olhando a conversas que vocês tiveram as conversas e essas conversas estão corroendo ainda mais essa pessoa através dessas conversas você conseguiu abrir os seus caminhos em relação a ser humano e tem conversa aqui que é antiga em gente e essa pessoa fica relembrando das conversas tanto no whatsapp como na mente tá gente e por isso eu falo pra você essa pessoa acredita que pode transformar a situação de vocês essa pessoa se você não está junto se você está separado ou separada afastado ou afastada esse ser humano vai se mexer tá essa pessoa hoje vibra uma energia de renovação uma energia de se comunicar por você o três de paus fala que essa pessoa tem um desejo acredita que é a hora de sentar e conversar com você essa nessa conversa essa pessoa acredita que se tiver essa conversa com você vai ter oportunidade de deixar as coisas florescer essa pessoa acredita que essa conversa vai resolver o afastamento o distanciamento a briga a confusão que vocês tiveram e essa pessoa quer olhar nos seus olhos pra ver o que que você sente essa pessoa acredita muito na oportunidade de vocês terem novamente algum tipo de relacionamento essa pessoa acredita que você não esqueceu ele ou ela tá e falo pra você no quarto de espadas essa pessoa vinha fugindo de envolvimento com você não te queria ou se colocava como a última bolacha do pacote apanhou da vida está arrependido ou arrependida e agora vem atrás de você porque está sofrendo está mal provou do próprio veneno que fez com você e agora sabe que agiu por imaturidade por impulso tá e esse ser humano já planeja vir atrás de você vai te falar a verdade que está passando um momento difícil que não está bem que tudo deu errado vai te pedir desculpa perdão e é sincero também tá e essa pessoa vem atrás de você 9 de paus fala que esse ser humano hoje acredita muito que você tem sentimentos por ele ou por ela e acredita também na possibilidade de vocês refazerem as partes reconstruir o que vocês deixaram pra trás tá isso é pra quem teve relacionamento pra quem não teve essa pessoa acredita ainda que pode vim até você e vocês tentarem ficar juntos a pessoa quer te conhecer melhor parece que essa pessoa não se permitiu te conhecer melhor e vejo que esse ser humano vai se movimentar ok e vejo que essa pessoa vai te surpreender positivamente se você vai querer ou não é uma outra situação tá mas fato é que essa pessoa vem até você e você vai poder decidir se você vai querer essa pessoa do seu lado ou não essa pessoa sente saudade de você sente amor e está esperando o melhor momento pra poder vir atrás de você essa pessoa olha a conversa que vocês tiveram as conversas e olha com saudade com vontade de estar junto essa pessoa hoje recorda as coisas positivas e também as negativas e pretende acertar aonde errou essa pessoa vai se aproximar de você se você estava tentando conhecer uma pessoa melhor essa pessoa sabe que errou vai voltar pra ver se vai ter a chance se você viveu uma história de amor com essa pessoa essa pessoa vai voltar tentando resgatar essa história de amor se você está vivendo uma história de amor com essa pessoa e está tendo briga, confusão essa pessoa não te dá valor essa pessoa está com medo que você termine com ele ou ela e agora volta querendo te dar valor volta que eu falo mesmo morando junto volta a te tratar melhor adapte a sua situação fato é que a cigana esmeralda fala de um conserto na sua vida amorosa de oportunidades que você vai ter quem vai decidir se vai ficar ou não nessa relação é você se vai querer essa relação de volta ou não é você adapte a sua situação quem vai decidir se vai viver uma relação com essa pessoa é você mesmo então a espiritualidade fala que você vai dar as cartas então a sua vida amorosa vai ter uma resolução em poucos dias aqui não demora mais a espiritualidade está falando aqui que você é merecedora ou merecedor de ter seus objetivos alcançados então por isso essa pessoa fica repassando as conversas que vocês tiveram ou fica relembrando as conversas que vocês tiveram para quem está sem contato nenhum mas esse ser humano hoje sabe essa pessoa até acha que você jogou praga ou fez macumba ou fez alguma coisa pra quem foi casado ou casada tá porque deu tudo errado tá postava foto lá feliz mas não tá tudo errado e essa pessoa vem na sua mão cigana esmeralda tá te dizendo isso se você acredita coloque três vezes o número oito e a palavra ativar ative a energia maravilhosa da cigana esmeralda na sua vida compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa caso não combine nome sobrenome ou apelido não quer dizer que a tiragem não seja pra você é apenas uma leitura para muitas pessoas tá bom pessoal vamos lá? compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like primeira letra do nome e sobrenome do apelido desse ser humano letra W segunda letra temos a letra K terceira letra temos a letra P quarta letra quarta letra vou tirar do meio temos a letra H quinta letra temos a letra E e a sexta e última letra de hoje temos a letra M do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando a vocês seja positivo seja positiva que você tem o poder de atrair tudo aquilo que você quer pra quem tem fé tudo é possível um beijo do Cigano Igor e gratidão a todos tchau tchau tchau